Aniversário de uma das mais belas cidades do Brasil. No telão, é hora de Maceió. Imagens da TV Gazeta de Alagoas. Mais de um milhão de pessoas. População em Maceió. Maceió que revelou para o mundo Din Javan e o grande cineasta Cacá Diegues. Produção regional Filé, que é um bordado local. E os pratos típicos, especialmente sururu, que é um molusco ao leite de coco. E com praias extraordinárias. Uma das cidades mais visitadas do Brasil. Maceió, na próxima quarta-feira, completando 203 anos. Quem não conhece, não sabe o que é. Praia do Francês, nossa senhora. Olha aí, olha o mar em Maceió, galera. A orla aí, absurdo. Piscinas marítimas. No telão, Maceió, para o orgulho do Brasil. Condenado do Brasil.